Música Agora eu vou falar com a Dona Iracy, ela que sofreu um acidente aqui nessa passarela em Águas Lindas. Dona Iracy, como é que aconteceu isso? A senhora estava vindo para o seu trabalho, atravessou a passarela. Quando a senhora caiu de cima dessa passarela, como é que foi? Sim, eu ia para o meu trabalho, todo dia eu atravessava essa passarela. Quando eu subi na primeira rampa, o piso desceu comigo, virou e eu caí embaixo, me machuquei bastante. Foi naquele piso ali, naquela chapa ali que me machuquei. Olha só pessoal, vou pedir a senhora para acompanhar a gente. Olha, foi aqui para a gente mostrar essa parte da passarela aqui, olha só. O pessoal estiver aqui fazendo esse trabalho, um trabalho mal feito. Aqui ó, realmente ó, se a gente pular aqui, realmente está solta essa placa aqui. Agora a gente vai aonde a Dona Iracy caiu, onde aconteceu esse acidente com ela. Dona Iracy, foi exatamente aqui que a senhora estava passando nesse ponto quando o acidente aconteceu. Exatamente. Quando eu pisei nessa placa aqui, o piso virou comigo, eu fiquei pendurada naquele ferro. Depois eu não aguentei mais as dores nos meus braços, me soltei, desmaiei. Depois o pessoal me deu socorro, graças a Deus, se não fosse isso, e me machuquei bastante. Não vou mentir, fiquei com muita hematoma no meu corpo, muitas dores. Cortei minha perna nisso aí, e foi bem nesse lugar aqui mesmo onde eu caí. Você começou a mostrar para a gente, para o pessoal de casa, o machucado na perna da senhora? Olha só, vou pedir para o nosso cinegrafista mostrar aqui. Olha só, pessoal, esse foi um dos machucados, um dos machucados que ela sofreu. Ela tem no braço também, né? Aqui, olha só. Tem marca aqui, aqui também tem um roxo. Ela falou também da perna, né? Que ficou roxo, né? Ficou machucado. E quem socorreu a senhora? Como é que foi o atendimento? O pessoal que ia para o seu trabalho, aí quando eu acordei, eu tentei gritar, mas não conseguia, de tanta dor que eu estava sentindo, porque eu levei uma pancada muito forte nas minhas costas, que até hoje eu ainda estou sentindo ainda, porque isso foi dia 25, às 6h40 da manhã. Aí quando eu consegui falar, eu pedi socorro, e o pessoal que estava na BR ali me deu socorro, e um rapaz filmou e gravou tudo o que estava acontecendo aqui. E essa placa que nós estamos aqui, ela caiu no chão, ela não ficou aqui em cima, ela desceu junto comigo. Essa placa aqui, olha. Quando a senhora caiu, tinha isso aqui, dona Inacir? Tinha colocado isso daqui? Como é que estava? Esse aí era um buraco. Fala para a gente como é que estava. Essa placa aí não tinha, foi colocada agora. Esse buraco, era um buraco aí, um vazio, só tinha essa placa, mas eu não sabia que essa placa soltava, nunca passou isso na minha cabeça. Eu vinha subindo rápido, porque eu já estava atrasada, quando eu pisei aqui, ó. Exatamente aqui, nesse ponto. Isso, ela desceu comigo, eu sei que eu fiquei segurada em algum ferro aqui, eu estava me machucando muito, sentindo muitas dores nos meus braços, aí eu caí, aí não me lembro mais de nada. Quando eu acordei, o pessoal estava me dando socorro. E hoje como é que é para a senhora atravessar uma passarela dessa? A senhora tem confiança? Não, eu não confio. Eu só para me atravessar essa passarela de 11 dias, eu tenho que ter certeza que ela foi reformada mesmo, que tem a 100%. Mas... Agora isso, a senhora tem medo. Medo mesmo. Ficou o trauma psicológico, o machucado ficou exposto, a gente consegue perceber. Mas como é que ficou o psicológico da senhora? Horrível, eu fiquei em estado de nervo mesmo, na primeira noite não dormi. Quando eu fechava o olho, assim, eu lembro de eu descendo na passarela, porque imagina se fosse lá no meio, né? Imagina. Imagina também uma criança, um idoso, uma gestante aqui que não ia ter defesa nenhuma. Eu, graças a Deus, Deus estava comigo, não consegui segurar e levei pancada. Não vou dizer que é mentira, não. Eu estou machucada mesmo nas minhas costas, eu sinto muitas dores aqui atrás. Até não apertar eu sinto. Bati com a minha cabeça, com certeza foi no concreto que estava lá embaixo. Fiquei muito doente, não vou mentir para vocês, estou falando sério. Fiquei muito doente mesmo. Até hoje, ó, sinto dos meus braços, estou com meus braços todos doídos, tá? E eu acho que enquanto eu não tenho certeza que ela foi reformada mesmo, 100%, eu não atravessava essa passarela. Então foi aqui, Dona Inácio, exatamente aqui nessa parte aqui, que a senhora acabou caindo. Isso, aqui nessa parte aqui não tinha. Eu disse que esse piso aqui desceu comigo. Eu acredito que eu fiquei... Vou pedir para o nosso cinegrafista mostrar, olha só. Aqui no chão, ó, tem algumas marcas aqui que pode ser observado. E pedi para ele mostrar aqui, olha só. Foi isso aqui, né, que, ó, o pessoal aí fizeram, ó, um trabalho aqui realmente que não vai resolver praticamente nada. A senhora acha, vendo esse trabalho aqui, a senhora acha que isso resolveu o problema? Com certeza não, com certeza não. Com esse trabalho que foi feito, a senhora tem coragem de utilizar a passarela novamente? Não, não tenho. Enquanto eu não tenho certeza que ela está 100% mesmo. Porque o que eu passei, eu espero que nunca mais eu passe por isso. Que eu tinha segurança, eu passava aqui, mas eu tinha segurança, assim, passava segura mesmo. Mas aí, depois dessa, nunca mais. Então, com esse trabalho que foi feito aqui, a senhora ainda não tem coragem de passar. A senhora sabe que o problema não foi resolvido. Não foi resolvido. Quando a gente passa, faz barulho, você mesmo vê o piso tá, parece que tá solto, exatamente. Ok, então, pessoal, é isso aí. Ó, o trabalho aqui, praticamente, dizendo eles que foram feitos, né? Mas a gente pode observar, resolveu nada. Com certeza, ainda está colocando em risco a vida de muitos pedestres por aí.